Música Fuga no presídio Manuel Neri da Silva em Cruzeiro do Sul. Dois detentos aproveitaram o momento da administração do curso de marcenaria para deixar a unidade prisional e até agora nenhum deles foi recapturado. Os detentos fugiram no momento em que participavam de um curso de marcenaria na própria unidade penitenciária. Valdinir da Silva Gomes, 23 anos, vulgo chicão, é natural do município de Mancio Lima e estava preso pelo crime de tráfico de drogas e furto. Abel Moraes de Souza, 27 anos, também conhecido como Pitoca, é natural de Rio Branco e estava preso por tentativa de homicídio. O curso de marcenaria é destinado a 20 detentos. Todos os cursos oferecidos pela unidade são somente para aqueles que estão em regime semiaberto. Eles não eram presos problemáticos no interior do presídio, não inspiram preocupação, visto que o grau de periculosidade deles aparentemente era mínimo, são pessoas calmas, nunca tivemos nenhum incidente com eles fora essa fuga no presídio. O ano passado, cinco detentos conseguiram fugir aqui do sistema penitenciário de Cruzeiro do Sul e nenhum deles foi recapturado pela polícia. Esse ano, essa é a primeira fuga registrada. Os dois detentos já estavam em regime semiaberto e caso sejam recapturados, terão a regressão de regime. Cerca de 60 detentos realizam livremente os serviços internos no espaço do sistema penitenciário de Cruzeiro do Sul, que não tem muros para dificultar as tentativas de fuga. Legenda Adriana Zanotto